Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo Batindo, batindo A ver, compadre, os irmãos Gómez também se vão baixar do escenário, também se vão baixar do escenário, a ver, guaches, vamos ver os soldados que estão em frente do escenário, a ver, compadre, a gente está vivendo isso, a gente está vivendo isso porque já se está acabando o tempo, vamos a ver, compadre, vamos para lá, compadre, vamos lá, compadre, vamos lá, compadre, vamos lá, compadre, os homens estão sejam em momento do escenário, já é a última canción, vamos a estar eando. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu disse, compadre, borracho, louco e acelerado nos temas que ela vai encontrar na plataforma digital, um tema somente, por aí nos diz uma empresa que somente esse tema, e já, compadrito, vámonos com algo para que siga bailando, e com isso nos despedimos e nos deixamos com os grandes amigos e colegas do Arte Musical. Os Pajaritos da Cuba, Michoacán, mas antes disso, vámonos com o Pachemo, porque é um zapateado, e isso, que nos mandam os orteiros que traem os irmãos sobre o seu pedido, que o 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 que Música Música Se você perde meu banquete Se você me lhe diga o que ganha Mejor e tudo siga feliz Se você me lhe diga o que ganha E não é sorte, companheira, não é sorte Que nós vamos com os éxitos grandes de pajaritos, companheira Ela solicitaram Aqui se ela entregamos, dizem, tua aventura E não pega o pajarito Que te quise muito, não podras trecar E não E que minha carinha supiste amar Eu não me engano Dois Eu sei que você quer De eu Dois E não sei até quando te puderé olvidar Só o sufrimento, a tristeza vivia E não sei até quando te puderé olvidar 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 Como fui tan cego, tu não era um verde Que era uma aventura no que tu buscabas E eu, por confiado, fui a cair 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 Para todos, para o paladino Rojo, para o paladino Chito, para o paladino Virgilio, para o paladino... E a pastar de todo o dia que sigo amar... E não sei até quanto tempo de vida... Com licença, eu sou eu contigo... Como foi que ter sido pleno entender... E não era o que eu gostava... E não era o que eu gostava... E não era o que eu gostava... E não me importava... E não era o que eu gostava... O meu coração a ti te lhe chegou Por pensar que não volverá comigo E ao saber que tu e eu temos amigos Para Crescent, a pereza, as rebanas Para Crescent, a lenção Com ba novidade Baristas Baristas para a sua esposa Vitorina Carvajal, para os seus filhos Carlos Valdés, para a sua esposa Vanessa Valdés e toda a família Valdés, compadre, nos saludamos para os seus filhos, Juan Carlos e Vanessa de Carlos Valdés e esposa Vitorina Carvajal, nos saludamos para a sua esposa Pachita Carvajal e a sua esposa Ana Noverón, Gustavo Herrera, para a sua esposa Matilde Montes assim nos chega o recado por aí, compadre, nos saludamos por aí empezaron a dizer que foi a carro, se que já sabe que está estorbando, muévanos por favor, compadre